A CONVENTION IN TERESSE E... E pronto Portanto, bora lá isto Se vocês se lembram do episódio Se não me forem ver, vão ver o primeiro episódio Primeiro pronto, o... Décimo sexto episódio Para ver o que é que se realmente trata Porque explica tudo no episódio passado E esta carrinha é mais lixada do que eu pensava E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 TAMBONOU Bem pessoal, isto é tudo por hoje, portanto, fiquem bem, já sabem que na altura de despedir-me, quando eu me despeço das pessoas, faço cumprimentos a muitos psíquicos, então um grande beijinho para a Rita, um grande beijinho para ti Rita, que me tens apoiado bastante no meu canal, um grande abraço para o Nuno, para o Leggin e para o Rodri e para o Mr. M, porque sem eles o meu canal não evoluía, portanto pessoal, um grande abraço para vocês todos também, os meus viewers, fiquem bem, até ao próximo episódio.